Tem um quadro aqui que chama de 0 a 10, você vai pegar um papelzinho, vai ter um nome, você vai dar uma nota de 0 a 10 e falar o porquê ou pra quê. Não, você vai falar, vai tirar o nome. É exatamente isso. É uma coisa que a gente vai se foder. A gente, a intenção é essa. Eu leio porque também minha letra é péssima, porque eu sei desse detalhe. A minha também é. E olha que, pô, negócio de autor, ainda bem que eu falo com negócio de autor, só que eu tinha uma fotinha, tá melhor. Então vai fácil, mas rápido, né? Tata Werneck, de 0 a 10, por quê? Eu uso muito o Roberto Carlos como exemplo pra determinar as coisas. A Tata Werneck, ela é um sucesso. E sucesso a gente não discute. 10. Sabe pochar? Vascaíno, 10. Romário? Queria perfeitar a parada da oportunidade, mandar um abraço grande pra tu, dizer que tu, sabe, tu não é 10 não, meu irmão, tu é mil. Glória Pires? Mil. Mil? Minha amiga, minha irmã. Ela é maravilhosa, né? Eu sou que eu tenho um amor, um carinho, um respeito. Eu faço parte dessa família. Eu vi as crianças, né? Com exceção da Cleozinha. A Cleozinha, todos me chamam de tio. Eu falo que conheci a Cleozinha, ela tinha 7 anos, mas ela briga comigo até hoje, dizendo que não era 7, era 9. E você não vai discutir, né? Glória Pérez. Nota mil. Glória Pérez é um ser humano absurdo. Glória Pérez é de uma sensibilidade, uma das pessoas que verdadeiramente tá bem na frente de todo mundo, através da sua arte, ela consegue nos colocar num lugar que ainda não chegamos, mas que vamos chegar. E quando chega, volta lá. Ela é incrível, ela é muito preocupada em não só escrever as novelas, mas em ajudar, de alguma maneira, da maneira dela, com a arte dela, de ajudar o mundo, se possível. Pô, cara, eu falei pra ele, pude falar pro Marcos Mignon quando eu fui lá fazer o programa dele, que ele devolveu aquilo que nós perdemos com o tempo. Ele devolveu uma alegria, uma vontade, uma realização contagiante. O Marcos Mignon hoje, pra mim, ele continua sendo a grande alegria da TV Globo. A grande energia positiva pra caramba, um representante, um global. O Marcos Mignon, eu falei isso pra ele no programa, ele se emocionou, chorou, obviamente editaram, mas o Marcos Mignon nos representa. Ele é um cara sensacional, tá dando um show. Léo Dias. Léo Dias é um cara que eu tenho um respeito por ele, porque quando eu tava casado, ele ficou sabendo que eu tava meio separando, antes de todo mundo. E ele perguntou pra mim, e eu falei, meu quadro, se você falar, você tá se precipitando, porque ele falou, só vou falar quando você falar, pode falar, sem ser amigo meu. Isso pra mim é caráter. E ele não falou. E eu não vejo muito ele como um fofoqueiro. O Léo é pago pra falar e é pago pra não falar. Então... E ele segura muita coisa, né? Muita coisa ele segura. Então eu acho que ele... Nota 10 pro Léo. Ele é um profissional. Léo Picou. Ah, pô. Um cara muito amigo, generoso. É um garoto inteligente, esperto, rápido, muito antenado. Coração gigante. Ele é... Ele é... Ele é mil também. O último, Wolf Maia. Nota mil. O Wolf Maia é responsável, diretamente, por hoje eu ter chegado onde eu cheguei. O Wolf faz parte pra caramba da minha trajetória. Com o Wolf eu fiz grandes trabalhos. Grandes trabalhos. O Wolf na novela Barriga de Aluguel, que foi a primeira novela grande e tal. Novela de Glória Pérez, foi a primeira também que eu participei. O Wolf foi o diretor. O Wolf me dirigiu de uma maneira... Quase ninguém conseguiria. A inteligência cênica do Wolf foi capaz de até hoje eu lembrar de determinadas cenas. Ele fala, dá uma diminuída. Dá uma diminuída aqui. Aqui já sobe. Como do pá. Vai do teu jeito, mas aqui diminui um pouquinho, fica frágilzinho. Daqui a pouco do pá. Faz toda a diferença. Ele conseguiu. O Wolf conseguiu. E não só eu. Vários, mas eu falo assim, muito, muito, sou muito grato. Ele conseguiu fazer com que eu tivesse uma sutileza num personagem que era importantíssimo. Mas com uma personalidade forte, que era o Lulu. Tchau, suas bruxas. Que vinha aqui brigando. Eu não quero ninguém. Eu não quero nenhuma de vocês sofrendo. Principalmente por causa de homem. Eu não quero isso, tá? Pode até ter sofrido. Mas em cima de um salto, 15. Salta a música, girimum. Era uma virada. Era uma coisa assim. Ele soube tirar isso. Ele soube fazer, me conduzir a hoje. Várias coisas que eu faço. Eu sempre respeitei diretor. Sempre. Sempre. Mesmo sabendo que ele sabe menos que eu. Mas ele tem a visão. Saber menos não significa que tenha menos talento. Sim. É porque a minha experiência, obviamente... Menos tempo de experiência. É, então... Fiz tantas novelas. Mas sempre eu respeito o diretor. Porque o diretor tem um olhar diferente do meu. Então esse olhar dele, eu quero fazer com que ele veja que eu estou representando ele. Sim. Entendeu? Então eu acredito em você, então eu vou fazer. E o Wolff até hoje. Várias, pô, teatro, tem coisas que eu lembro. Tem coisas que eu falo, cara... Eu lembro do... Maravilhoso. Do Paulo Biratã, do Alberto Alma, mas o Wolff, ó... Tchau, tchau, tchau.